Fala meus consagrados, meus cachorros belgas, começando mais um vídeo da série Reconstruindo o Cruzeiro aqui no canal Piron Calvo. Beleza com vocês? Tudo suave? Tudo numa boa? No episódio de hoje teremos aqui a continuação da janela de transferências, mas apesar que eu não vou fazer mais nada aqui, só vou para os jogos mesmo. Vou mostrar também para vocês quem a gente contratou, quem a gente vendeu. Enfim, fazer um resumão da janela de transferências. E cara, a gente pegou o Juventude, ganhou de 1x0, que era o vice-líder, o Juventude. E agora o vice-líder é o CSA. E quem que é o nosso próximo adversário? O CSA, fora de casa, a pedra do nosso sapato aqui na série. Então velho, já deixa aquele like cabuloso aí embaixo, muito importante para que o vídeo seja fortalecido, o canal também. Então mano, enche de like aí velho. Assistiu? Deixa o like. Aliás, já deixa o like antes mesmo de assistir, porque se você não gostar, depois você dá de like, enfim. Mas já deixa o like aí só para você não esquecer, fechou? Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, e aí sempre que sair vídeo novo, você vai ser avisado. Então é muito importante que você faça isso, beleza? E para quem estiver chegando agora no canal, mano, se for por algum outro vídeo, né, que vocês me viram comentando, divulgando, assim, se você vier para me xingar, cara, eu peço desculpas, de verdade. Só estou divulgando o meu trabalho, eu tenho feito bastante isso nos comentários do Beatfoot, enfim, de canais de futebol, outros canais também de jogos. Mas assim, cara, sendo bem sincero, para quem começa com criação de conteúdo, você tem que divulgar o seu trabalho. E para divulgar de maneira orgânica, para não ficar metendo anúncio em tudo quanto é canto, até porque isso é pago também, né, e aí já é mais complicado, você tem que recorrer ao método de botar a sua cara no mundo, e aí vai ter pessoa que não vai gostar, vai te xingar, enfim. Mas se você se sentiu ofendido por isso, cara, me desculpa, né, mas para quem não se sentiu, cola comigo, dê um joystick, dê um like e digo bora. E galera, só para dar uma finalizada aqui mesmo, antes da gente começar o episódio de fato, Essa semana, os quatro primeiros dias, até quinta-feira, teremos quatro episódios dessa série aqui de Reconstruindo o Cruzeiro. Ah, Pedro, mas o que aconteceu com a série do nosso lindíssimo, queridíssimo Cocô Podrão? Galera, então, é que sexta-feira lança The Last of Us Parte 2, e logicamente vai ser uma série, assim, muito especial. Então, qual que vai ser o esquema? Serão três episódios de Reconstruindo o Cruzeiro, e três de The Last of Us por semana. Restando aí um dia para a gente poder fazer experimentos, né, outros tipos de vídeo. E aí, cara, como a série do Cocô Podrão é um tipo de conteúdo que tem que ser postado, assim, com frequência, por ser uma série, eu achei melhor, né, e também porque não estava rendendo tanto assim, né, eu digo em número de views, likes. E aí, quando tiver, sei lá, cara, cem jogos bons sendo lançados para a gente jogar aqui, trazer para o canal, aí eu penso em trazer. Mas por hora, o Cocô Podrão e sua turma vão dar uma descansada, beleza? Então vamos aqui, ó, mostrar primeiro para vocês quem que a gente contratou até agora. Chegaram dois laterais, um direito e um esquerdo, o Igor Vinícius e o Guilherme Romão, respectivamente. Para a volância, chegou o Rodrigo Dourado, do Inter. Para a meia atacante, ia falar meia atacância, chegou o Mateuzinho do América. Para a ponta, chegou o Pedro de la Vega, uma das maiores promessas aí do futebol argentino, do Lanús. E eu fiquei enrolando, 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 dizendo que não ia vender. Eu vendi o Marcelo Moreno e trouxe o artilheiro, né, o atual artilheiro da série B, que é o Léo Ceará. E agora, espero que mantenha esse ritmo aí com a gente. Porém, eu também trouxe mais um outro atacante, que é o Matheus Matias. Mas ele ainda não chegou aqui, ainda não foi consumado a transferência. Mas, ó, vendi Marcelo Moreno, vendi Dedé. Eu vendi também o Jean, o Marcelo Hermes, né, Edilson, né, os laterais. E tem esse cara aqui, o Buluel, que eu subi ele da categoria de base. E uma coisa também que eu tive que fazer, porque estava muito bizarra, é em relação aos números dos jogadores, né. Por exemplo, o Igor Vinícius, cara, lateral direito, estava com a camisa 10. Agora eu dei ela para o Matheusinho, né, meio atacante e titular. E o Igor Vinícius ficou com a 2, que estava com o Rodrigo Dourado, que é a volante. Então, arrumei esses números aí. Dei a camisa 4 para o Kaká, ele estava com a 14. Quer dizer, tirei a 7 do Everton Filipe, que era o titular, botei no Lela Vega, que agora está no lugar dele. E a camisa 9 ficou com o Léo Ceará. Léo Ceará, o nosso atacante titular. E, lógico, né, o Grêmio Romão agora pegou a camisa 6. E o Matheus Matias, que ainda vai chegar, né, que no primeiro momento ele vai ser um atacante reserva do Léo Ceará. Ah, eu vou dar para ele a camisa 18. Por quê? Porque 1 mais 8 é 9. Então, eu vou colocar 18. Teve uma época que isso aconteceu na Inter de Milão. A Inter contratou o Ronaldo Fenômeno, né. E aí, o atacante titular, não lembro quem que era o maluco. Ele ficou, né, pistola, que não sei o quê. Ah, porque eu não quero que vocês tirem a minha camisa 9 e tal, tal, tal. Aí, eles fizeram isso. Era a camisa 18 para o cara e aí ele jogava com esse tipo, esse mesmo jeito. 1 mais 8 na camisa, velho. E bora para o jogo contra o CSA. Calvície do Alessandro ali está, né, minoxidil para o que eu te quero. Agora é vingança contra o CSA, velho. Não quero pipocada aqui hoje não, viu. Ô, Cabral. Dourado. E aí, gente? Meu Deus do céu, mas a galera acho que ela não aprendeu ainda, né, com esses dois jogos contra o CSA no começo da série. A gente foi eliminado da Copa do Brasil, velho. Mas vamos lá, só começou. Guilherme Romão, Maurício, Bolão no meio. Olha o Léo Ceará no De La Vega. Ele vai fazer o primeiro dele com a camisa do Cruzeiro. Gol! Gol do Cruzeiro! E em seu segundo jogo, De La Vega, velho. Apareceu ali no meio da área, né, aquela presença de atacante nato. Olha. Pegou bonito, velho. Boa! Pedro De La Vega, segundo jogo, já marcou o gol já. E foi o primeiro dos jogadores aí que foram contratados a balançar as redes. No último episódio, o Igor Vinícius deu assistência pro gol do Cabral, né. Ô, meu Deus do céu. E aí? Romão! Hum, Romão! Hum! Pô, Romão. Você é um Romão da porra, velho. Não faça isso comigo. Cabral. Vamos. Cabral vai segurando. Bola! Foi mal passada, velho. Apareceu no churrasco aqui em casa. Só mal passada. É o Ceará. Cabral. E aí, Rodrigo Dourado não sai muito da sua posição, cara. Eita, Mateuzinho! Ah, velho. Segunda vez que eles já deixam o Luan de Sando chutar, velho. Primeira foi muito perto. Essa aí, o Fábio pegou. E já partimos pro contra-ataque. Juiz! Eita, Juiz! Tá liberado tudo, mano. Beleza. Rodrigo Dourado. Então chega assim já, Rodrigo Dourado. Tá liberado tudo, já chega assim. E vamos pro contra-ataque. Eita, bichinha. Tá tudo liberado, acho. Fazer igual pelada, mano. Bateu, devolveu. Aí o Romão. Romão da porra. Aparece boa, Romão da porra. Rodrigo Dourado. Vai tentar o passe. E aí, Rodrigo Dourado. O que você vai fazer? Romão. Vai, Romão. Pra cima dele, cara. Boa, Léo. Romão, não deixa sair. É melhor ter deixado sair, então, né? Eita, Romão. Mas aí você passou direto. Kaká. Fim do primeiro tempo. Gol do... É, praticamente estreante. De La Vega. Vamos vencer no CSA aí. Tá em segundo lugar, velho. Vamos... Ficando mais distante. E... Isso é muito bom. Começou o segundo tempo. Rolou a pelota. Não, tem mais volta. Maurício. Olha aí. Tabelinha safada. Maurício, no corte. Cruzou. Pro meu atacante. Uh... Vai, Romão da porra. Confio em você, Romão da porra. Não confio mais. E aí? E aí? Fábio! Oh, meu Deus. Mas o Guilherme Romão, ele tirou uma bola ali. Beleza. Mas agora, velho. Meu Deus. Aí o cruzamento. Quem é que tira, velho? Boa. Quer dizer, não tão boa assim. Já voltou. E aí, time? Vocês vão fazer o quê, velho? Oh, cruzamento! Meu Deus. O CSA tá gostando do jogo, velho. O jogo tá pegado, hein, velho. O jogo tá muito pegado. Então pega lá, ó, o devidor. Eita, não pegou. Mas vai sair, é nossa. E 65 minutos. Famosa hora, né? Famosa hora de botar Marco Antônio. Tirar o Mateuzinho. Botar o Caio Pink, mano. Aqui pra jogar no lugar do Maurício. E vamos, velho. Eu preciso tirar o Grêmio Romão pra botar o Marlon, né? Um zagueiro. Porque ali, velho. Tá passando toda hora. O ponta dele está deitando em cima do Grêmio Romão. Marco Antônio. Isso aí, cara. Voltou de lesão. Já quero ver o seu gol já, mano. Olha aí, o cruzamento é o absoluto. Parece até Stephanie com seu crossfox. Rodrigo Dourado. Boa. Ruim. Rodrigo Dourado. Boa. Passe. Também foi bom. Marco Antônio. E aí? Passe do Léo Ceará. Léo Ceará! Ele brincando com a bola. De La Vega chamando o Paxincha. Isso aí faz uma remolência tática. De La Vega cortando. E aí? Quem que vai precisar? Ninguém. Vamos tocar aqui no igão. Cruze igão! Caio Pink. Galera, esse apelido do Caio Pink não é pejorativo, tá? Eu sei que tem muito torcedor que... Hein? Pink? Hein? Gay? Hein? Não sei o quê. É só zoeira, velho. Só zoeira. Pelo amor de Deus. Rodrigo Dourado. Eita, bexiga! E aí? E aí? Sai do gol, Fábio! Não foi nada. Segura, time. Segura. Segura, meu Deus do céu. Já passou do tempo, juiz. Já passou do tempo, seu corno. Já passou do tempo, seu... Já passou do tempo, seu... Três minutos, cara. Passou do tempo. Três minutos. Se tivesse acabado no tempo certo, esse gol nunca teria acontecido. Ou seja, fomos garfados pela arbitragem. Nunca vi isso, velho. Aí, acabou o jogo. Acabou, né? É até empatar. Só pode isso. Bom, empatamos, né, com o CSA. O CSA continua sendo uma pedra do nosso sapato. Mas, dessa vez, foi nitidamente por causa da arbitragem, velho. Mano, eu não tô custando aceitar isso, velho. Meu Deus do céu. Eu sei que tava no ataque e tudo, mas, mano... Passou três minutos, velho. Três minutos. É que o tempo também passa rápido aqui. E aí, ó. Continuamos dois pontos na frente do CSA. E três do Juventude. E quatro do Oeste, que tá fechando o G4. Mas, também, pelo menos não foi uma derrota, né? Mas, que eu estou de veras pistolas? Isso eu estou, mano. Isso eu estou. Mas, bom, vamos pro próximo jogo aí contra a Broody Black. Ou Ponte Preta. E o que que tá chegando, né? É o Matias? Matias e Gargamel. E aí, meu querido? Dá tempo de desistir ainda, hein? Você quer vir mesmo? Então, beleza. Felizão aí com a nova contratação. Marius Matias. Em português, Matheus Matias. Nossa, parece o Ábila, velho. Que jogou no Cruzeiro em 2016, 2017. Igualzinho. Ó quem que o Olheiro Cachaceiro vem indicar pra gente. Ó, ó, ó. Ó quem que ele vem indicar. Marquinhos Gabriel. Quero sim, viu, Olheiro? Quero sim, viu? Continua no seu Cachacinho aí que você ganha mais. Mano, eu vou recusar. Eu não vou vender mais ninguém. Agora eu não vendo mais ninguém. A não ser que seja uma proposta muito absurda, de boa. Eu não vendo, cara. Não vendo. Mas eu tô preocupado com essa lateral esquerda, velho. Porque o Guilherme Romão, mano, não tá me agradando, sinceramente. O Igor Vinicius, sim. Mas o Guilherme Romão, eu acho que eu vou ter que trazer o, sei lá, um outro lateral esquerdo. Porque não tô tão satisfeito assim com ele, não, viu? E eu acho que agora no meio da temporada não é o momento pra gente ficar testando, né, o jogador ali da base. Deixa eu procurar aqui um lateral esquerdo. Bom, galera, pra pular aqui, não ficar rolando tanto com negociação, eu fiz oferta por três laterais esquerdos, né? Quem aceitar vem, logicamente que não vai ser tudo de uma vez. Pelo Dodô, né, que já jogou no Cruzeiro, inclusive. O Vitor Luiz do Palmeiras e o René do Flamengo. Vamos ver quem é que aceita. E aqui no banco, hoje, já vamos meter o Matheus Matias no segundo tempo. Ali a gente coloca ele. E bora pro jogo contra a Ponte Preta pra ganhar, já que na última partida a arbitragem fez o favor de roubar pro CSA descaradamente. O Valdez impressionado aí com a festa nas arquibancadas. E eu impressionado com a capacidade do sistema me roubar nesse jogo. Quando o sistema escolhe, é claro que a gente culpa. Bora! Começou, rola a pelota, não tem mais volta. Bora ganhar e, véi, meter logo dois pra... Se for roubado com gol, a gente já tem dois, mano. Matheusinho no Léo Ceará. Deixou no Dela Vega pra chegar batendo. Ficou na defesa. Não vai chegar, não vai chegar. Mas tirou errado ali o... O defensor. Dela Vega. Só chuveira. Uh! Chuveirou, né? Chuveirou tanto que acabou até a água. Tá meio errada essa marcação, eu acho, hein? Olha aí a Ponte Preta. Uh, meu Deus do céu. Romão. Romão da porra. É sua. Boa. Nunca critiquei. Eita, o Léo. Mas o Léo já não posso dizer o mesmo. Olha aí. Tira, cara. Meu Deus. Fábio. Hoje eu estou vendo que vou passar muita raiva. Léo Ceará tocou no Maurício. Vamos, Maurício. Deixou na frente. Mas estou totalmente errado. Vai, Dourado. Ô, Douradão. Não faça isso, maluco. Não deixe espaço na defesa que eles aproveitam. Boa, Dourado. Falta pra nós, né, mano? Falta pra nós. Aí o cruzamento. Tira tudo. Parcialmente. Vem tudo assim e chute. Fábio. Bora pra ataque, câmera. Bora pro ataque. Bora marcar nesse finalzinho do primeiro tempo pra deixar os caras desmotivados. Mas quem está desmotivado é a gente, pelo visto. Na cara do gol. Pra fora. Léo, Romão. Bora. Mano, não é loucura. Todo mundo pra ataque. Mateuzinho. Olha aí. Ceará. Deixou. No Dela Vega. Ele bateu. O goleiro defendeu. Que chance que o Cruzeiro teve agora no finalzinho do primeiro tempo. Mas, velho. O Dela Vega, ele está se sentindo à vontade, mano. Foi uma excelente contratação no meu ponto de vista. Eita, Igor Vinicius. Aí você quer entregar a paçoca doidamente. Tira, Romão. Romão. Nunca critiquei, cara. Nunca pensei em trazer outro lateral. Olha aí. Que bolão no Léo Ceará, juiz. Não tem falta não, é? Meu Deus, cara. Hoje, esse jogo, ele está, mano, me tirando de otário. E aí? Boa. Nada está ganho, mas nada está perdido. Dela Vega. Passa, Dela Vega. Não passou, eu toco aqui embaixo. Olha aí o passe errado. Maurício carregando, tocando no Romão. E aí? Romão devolveu aqui no meio. Deixando. Léo Ceará faz o seu primeiro gol, garoto. Faz o primeiro gol, cara. Tirou a defesa. Voltou. No dourado. É para fazer, irmão. Chutou. Léo Ceará. Gol. No cruzeiro. Olha o rap. Olha o rap. Que que foi isso, velho? Que loucura o Rodrigo Dourado. Eu achei do que ele ia chutar, mano. Tinha espaço vazio ali. O outro gol ele é a trave, mano. Ele demorou um ano para chutar. Chutou em cima do goleiro. E no rebote, o Léo Ceará. Falei que ele ia ter o primeiro gol dele, velho. Primeiro gol dele. E num momento importantíssimo. Olha a empolgação. Você é louco. O gingado dos meninos do Mineirão. Os meninos da Pampulha. Isso aí. Sai pistola porque, mano, hoje você bateu de frente com o Peron Calvo, caralho. Eita, mano. Não é porque fez gol que, né? Vamos acordar? Vamos ter consciência de que não estamos tão bem assim. Mas bora lá, Mateuzinho. Olha aí na tabelância. Que passe de calcanhar para o De La Vega. Faz. Faz, meu filho. Eu falo para ele fazer o gol. Ele faz a sacanagem, mano. Olha aí. Cabral. Boa. Que passe. No meio. Num. Falta para a gente, né? Boa. E é aquele momento, né, gente? Aquele momento que todo mundo conhece. A famosa hora. Vem. Mark Antony. Tirar o De La Vega, né? Só para o Maurício não ficar triste. Mas se bem que, né? Ah, não. Mas ele está cansado, né? Eu falo, é. Botar o Wellington. E aqui, Matheus Matias no lugar do Léo Ceará. Fez seu gol. Vai. Sai aplaudido. Dá aquela chuveiradinha marota, safada. Cabral. No cruzamento. Um toque de cabeça. Olha aí. Meu Deus, cara. Eu posso dizer que não. Não é assim. Mas também, né? A posição ali não era tão boa assim. E vamos lá. Vamos mostrar o seu futebol, garoto. Ariel Cabral. No Matheus Matias. Ele bateu de longe. Chegou com personalidade. Maurício. Eita. E você enganou, hein? Maurício no cruzamento. Voltou. No Matheus Matias. Mano, dá pra ver que ele é rápido. Isso aí dá pra ver. Bolão. No Cabral. Olha aí. Tabelância. Marco Antônio. Eita, juizão. Pode tudo. Pode tudo. Tá liberado a violência nos estádios. Meu Deus. Boa. Ruim. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Fábio. No finalzinho, não. Enrola. Leva pro canto. Enrola. Faz uma graça. Hoje não. Hoje eu não vou tomar gol no final, não. Palhaçada. Aí vamos. Fim de jogo no Mineirão. Daquele jeito que a gente gosta. Com muita emoção. Gol de estreante. Ou quase estreante. Que já era o terceiro jogo. Mas aí. Ganhamos a Ponte Preta. Vamos ver agora o que o CSA fez nessa rodada. Espero que eles tenham feito caquinha e tenham perdido o jogo. Ganharam, né? 3x0 ainda fora de casa. Mano, o CSA não me deixa dormir em paz. E vamos agora pro último jogo do episódio, né? Vamos ver aí se a gente recebeu alguma resposta das ofertas que a gente fez. E aí o próximo jogo já é contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos. Ó. Ó. Tem que recusar isso aqui, né? Enfim, Rodinho Rodrigues. Fracassou. Fracassou. As três fracassaram. As três, né? Na falta de uma, as três fracassaram. Então, eu vou fazer uma outra busca aqui. Bom, galera. Fiz proposta pelo... Pelo tal de Rogério, que joga no Sassuolo. Parece ser bom. Tem 21 anos. E 77 de overall. E também eu fiz uma proposta de empréstimo pelo Jorge, que joga no Monaco. Aquele lateral esquerdo que jogou no Flamengo, né? Foi revelado pelo Flamengo. Depois veio por empréstimo jogar no Santos. Vamos ver. Eu sei que foi o que eu não ia contratar por empréstimo, mas parece ser um bom nome, cara. No Jorge, ele tem 81 de overall. Seria uma boa. Hum, nossa. Querem comprar o Regis? Que pena. A gente tem que agir rápido pra mantê-lo no time? E se eu agir rápido pra não manter ele no time? Tipo, ó, meu Deus, o que está acontecendo? Alguém está controlando o meu controle. E agora? Ah, meu Deus. Ó, e agora? Ah, não tem proposta. Ah, mas já pensou se eu vendesse ele? Putz, seria uma pena. O Rogério aceitou. O Jorge, né, deu errado. Não conseguiu visualizar o futuro do nosso clube. Tá bom. Fica aí jogando na Europa enquanto você pode jogar a Série B, seu otário. Pago 53 milhões no Rogério com gosto, cara. Com gosto. E pronto. Fechou, mano. Eu espero não ter que fazer mais contratações. Mas assim que chegar o Rogério, eu já coloco no time e tal. Porque, mano, a gente tem que testar quem a gente comprou. E aí a gente encerra, né, essas fases de contratações. E também... Nossa, achei que era uma pessoa isso aí. Isso aí já era uma pessoa. O Gargamel e o Rogério. Nosso novo reforço. Chegou? Será que chegou uma proposta pelo ré? Chegou pelo Thiago. 17 milhões pelo Thiago, hein, bicho. Será que eu aceito, mano? Será? Mas não tem os entravantes tão bons assim, né, velho? Acabei de... Ah, tem o Matheus Matias, cara. Ah, mano, quer saber? Eu vou vender. Eu vou vender. Eu vou vender. Eu sei que eu falei que ia usar a base, cara, mas... A gente precisa vender também, né? E bom, bora agora pra... Pra partida contra o Náutico. Ótimo do episódio. Vamos lá, então. O Jefferson aqui, ele nem quer jogar hoje, velho. Mas parece que ele tá indo jogar contra a vontade dele, mano. Isso é muito ruim. Tá, o Rogério já tá aqui, né? Já posso colocar ele. O Grêmio Romão, eu boto aqui na... No lugar... Não, eu vou botar não no lugar do Eric. Então, deixa assim mesmo. Só um teste. Bora lá contra o Náutico, mano. Bora lá, bora lá. Bora lá. Porque rolou a pelota, não tem mais volta. Começa. Náutico e Cruzeiro. Chega. Isso aí. Isso sim, velho. Que é proteger. Boa. Ariel Cabral. No Léo Ceará. Deixou. No Mateuzinho. Gol do Cruzeiro. Que safadeza tática foi essa, meu amigo. Bola de pé em pé. Ariel Cabral. Léo Ceará. Do Léo Ceará de calcanhar. Pro Mateuzinho. Do Mateuzinho. Pro Fundo. Como eu já dizia, falei o Machado. E aí, depois, né? Os caras tão vendo muito hip hop, mano. Hip hop pesado, assim, velho. Eita, e aí? Vai dar aquela de novo nele, Igor Vinicius. Não, cara. Não era pra deixar passar. Era pra dar uma nele. Mas o Rodrigo Dourado deu. Deu errado. Eita, e aí? E aí? Aí o cruzamento. Quem é que tira? O que que ele deu? Aqui ninguém comemorou do Náutico, velho. Foi gol isso? Foi gol. 1x1, velho. Gol contra do Rodrigo Dourado, mano. Nossa, mas foi um golaço. Se ele quisesse fazer esse gol lá do outro lado, ele não fazia. Meu, olha isso. Foi, nossa, mas muito no cantinho. Meu Deus, velho. Tem coisa que só acontece com a gente. Não é possível isso. Vamos lá. Sem desanimar, time. A gente tava bem. E aí, meus volantes? E aí, meus volantes? Cada um mais perdido que o outro. E aí? Boa, Cacá. Nossa, mas aí chega o Mateuzinho e estraga a jogada. Estraga o desarme. Olha aí. Meu Deus. Foi nada. Vai. Quem é que chega? Mano, que defesa foi essa, Fábio? Sensacional, meu amigo. Olha aí, Dela Vega, velho. Você não erra assim, não, viu? Você não erra assim, não, bicho. Você não pode errar, não. Dela Vega. Olha aí. Tocando. Bonito. Ariel Cabral. No Léo Ceará. Ele botou na frente. Léo Ceará. Léo Ceará. No Maurício. Maurício. Devolva pra trás. Mateuzinho. E aí? Mateuzinho! Mano, podia ter tocado na entrada da área pro Cabral, velho. Fim da primeira etapa, 1x1. A gente até fez o gol. Mas depois o Rodrigo Dourado fez um golaço. Mas pro Náutico. Cabral. Dela Vega. Eita, só um espaço bom, hein? Cara, o que que... Fumou cloroquina, foi? Olha aí. É a gente? É a gente. Maurício. Cabral. E aí? Quem que aparece pra gente poder fazer a jogada? Léo Ceará! Léo Ceará! Cruzamento! Meu Deus, velho. Agora eu comecei a ficar com medo dos escanteiros. Abraal. Dela Vega. Ô, meu Deus, Dela Vega. Mas tá... Tá molenga, hein, filho. Não dê... Mano, quem faz safadeza tática é a gente. Não deixe esses caras... Querer brincar... De safadeza tática, mano. Quem faz isso é a gente. Rogério. Olha aí, aparecendo. Novo contratado. Pocando. Boa. Na malemolência. Botou no meio. Ah, Thiago. Vai. Que isso, cara. Ah. Tira isso daí, meu filho. Boa. Mano, eu acredito que a gente vai empatar, velho. A gente nunca... Mais teve essa sequência de empate, velho. E aí, hoje a gente tá empatando, mano. Mas é melhor que derrota, pelo menos. Ah, boa, Marco Antônio. Por isso que você é meu predileto. Tem pedido, Juiz, não tá? Ninguém vai levantar a mão à toa, não. Meu Deus, Fabio. Isso aí. Fica pistola porque eu também tô. E compartilho com seu sentimento, cara. Tá aí. Um a um, final de jogo. Empatamos com o Náutico fora de casa. É, obrigado, viu, Rodrigo Dourado. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo, viu. O Rodrigo Dourado tinha que mudar o nome dele pra Rodrigo Safado, velho. Bom, vamos ver, né? O CSA perdeu. Mano. Por que a gente não ganhou esse jogo, maluco? O CSA perdeu, a gente não ganhou, mano. Ah, eu fico... Véi. Muito obrigado, Rodrigo Dourado. Muito obrigado, Rodrigo Safado. E bom, galera. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu não gostei, porque... Por motivos de Rodrigo Safado. Mas a gente continua dando na liderança, pelo menos. Mas se você gostou, até se você não gostou, só deixa o like aí, velho. Deixa aquele like que ajuda bastante a gente, fortalece o canal e melhora a sua vida, né? Isso aí é uma recomendação até que os médicos fazem. Deixa sempre o like nos vídeos do Peroncalvo, que você estende até 200% a sua vida. E se você não for inscrito, mano, coloca o nóis, Deus no joystick, dedão aí no botão de se inscrever e também no sininho pra sempre que sair vídeo novo, você ser avisado. Até porque é melhor você receber uma notificação de um vídeo meu do que de mais um boleto, mano. Fechou? É nóis. Valeu!